A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E sempre queremos mais Se me mandem embora Eu saio pra fora Eu a chamo pra trás Entre táguas e beijos É ódio, é desejo, é sonho eterno Casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentinho Mas se falto por ela Meu mundo sem ela Também é assim Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde Responde Tenho ódio E morro de amor Por ela Hoje estamos Juntinhos Amanhã nem te vejo A CIDADE NO BRASIL Separando E voltando A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entre tapas e beijos Eu sou dela É minha E sempre queremos mais Se me lembrar Se me lembrar Se me lembrar Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho É ternudo Casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentinho Mas se falto pra ela Meu mundo Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ódio, é desejo É sonho É ternudo Casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentinho Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Também é vazio Que se ama Que se ama Que se ama も